Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal, muito obrigado Boas aí pessoal, boas aí Mais um jogo aqui entre o Roger Padred e John Mount Martin Del Potro Vamos ver se consigo ganhar Tá, tá 50 40 e 15 2 e 16 quilômetros Ah, 2 e 16 quilômetros 2 e 16 quilômetros 2 e 16 quilômetros Pô, vamos entregar uma pujança Ah é Aposto Game Federal Vamos ver pra mim Vamos ver o lado del potro Ah Boa Pega Ah, estou de sono Estupidez agora Agora foi mesmo estupidez A escada A escada Ah Ah Carolee Ai, não deixaste agora, não deixaste agora Amadee Boa, boa, boa Fua Ha, ha, ha Bele, bele 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 Toma Toma Esta federa Esta Toma Trim Trim Ai, é no meu meu canto Trim 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 Agora é uma masculina Agora é uma É uma Posta Posta, é meu, é meu, é meu, é meu Veste, no ponto Toma Uma Eba, eba, ebam, 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 ebam. Ai que lindo a fedra, não é para isto. Para, para! Olha que chefeu esta. Toma, ai jesus, que grande bala. Eba, eba! Ah, da, enda ponto. Vamos fazer? FEDERA TO SERVE 30-0 30-0 40-0 40-0 40-0 40-0 40-0 40-0 40-15 40-0 30-0 30-0 30-0 30-0 30-0 33-0 32-0 32-0 31-0 31-0 O que vai ficar? O que vai ficar assim? O que vai ficar? Boa! O que vai ficar? Sem potes. Sem potes, vá. Sem potes. O que vai ficar? Sem potes. Sem potes. Sem potes. Só likes ai. Este vídeo é um milhão de likes. Um grau. Como é que vai ser pouco? O que vai ficar? O que vai ficar? O que vai ficar? Valeu né! Boa! Nossa, essa! Um bom ponto! E o que porque? Ah... Eu não vou chegar agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Abre a viação Kansas Errol Kansas Errol Vai chegar Ah seu sacanho ainda a apanhar Oh Não naanta Abre a viação Os Fors Bogus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. FEDERA TO SERVE FEDERA TO SERVE FEDERA TO SERVE Haha Nossa Calma Caraca Ah Estão vendo ou vou para onde? Perfeição É, mal, mal, mal É, mal, mal É, mal, mal É, mal, mal É, mal Penda bola Penda bola Penda bola Penda bola Não saís. Vá. 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 Vai. A chegar ali ao canto. A chegar lá ao outro canto. A chegar ali ali. Ha 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 ha. Ah! Knight! Vamos! Estou ali! Isso! Agora! Isso! Agora vou buscar! Ter o game! Ah, caramba! Não mexo no xixi, oh galpada! Mas está em modizinha! Aí para o 2-0! Bora! 15-40! Vamos! Game Federer! Game Federer! Game Federer! Federer to serve! Vamos! 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 Expira! Expira! Oh, baby! Aposto! Vado, vado, vado! Amém, amém! Isso, isso, isso! Tá fácil! Vamos aí! Boa! Tá fácil! Boa! Agora para aquele lado! Isso, isso, isso! Boa! 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 Não, 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 não. vai 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 não gosto agora não gosto agora vou ah BELOV40 A champion FADA FADERAS FADERAS Atualmente, nem é o numero um Está certo? Eu gosto muito deste Vamos para o 4 a 0, vamos ai para o 4 a 0 pessoal Ah já foi Pessoal iam meter like e ver o link dos torcedores Está ai na descrição do vídeo Veja ai é pessoal bacano É pessoal bacano Aqui é disto apá Vai buscar Ah não acho que apá Olha Acosto Acredito a dizer como é Onde está Onde está Foi mesmo Onde está Vou cansar agora Aproveitem e metem like Bom Esse Esse ai Os caras Muito bom Muito bom Bora Ah Estou 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 Oh, meu Deus. Não está fácil, não está nada fácil É uma luta, não é? Boa! 208 quilômetros, fora! 40, 15 Para, para, para! 40, 30 Você é uma máquina! Ele vai me sacrificar Então, exatamente. Vamos a dar aqui Mais sobre ele Mas não você vai! Pode ser agora! É legal! Elas podem brincar um bocadinho Eu acho que é uma Opa Ah não, eu acho que Opa Vai chegar Vai chegar Me estás enervado, vai chegar Like aí, enervem-se aí pessoal, enervem-se Meta um like aí Eu estou em likes, likes e mais likes Este teclado de mim Que aspa Vai chegar Vem cá um Vem cá um Sai buscar Vamos fazer um as Um as Um as Ah Quase Um as Um as Um as Um as Um as Um as Vá! Isso! Isso! Vá! 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 Vá para outra vez! Vá! 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 Ganhou lá! Até ao 4! Até à próxima! Vai pessoal! Likezinhos! Espero que tenham gostado do vídeo! Até à próxima! Fiquem bem! Bons vídeos! E... Carreguem no like! Distas! Tindiremos! Tindiremos, Já sto fazendo hambúruri para 17 cm, Enfementom... E13, OPS E13, Láteres! Legendas por TIAGO ANDERSON